A década de 80 marcou o estado de Santa Catarina, principalmente aqui no Vale do Itajaí, né? Em 1984, o município de Brusque enfrentou uma das piores enchentes e de lá pra cá já se passaram 35 anos. Pra não deixar essa história morrer, foi lançado no início deste mês um documentário, Quando as Águas Baixaram. E o roteirista desse trabalho incrível tá aqui comigo, Saulo Adame. Seja bem-vindo. Tudo bem, Saulo? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece você de registrar esses momentos da história e compartilhar com a gente. Porque a gente não pode deixar isso morrer, né, Saulo? Porque quando a gente olha pro passado, a gente sabe o que pode acontecer no futuro. E isso é importante, né? Tanto que 2008 a gente viu, né? Muito dessa situação se repetindo. Mas conta pra mim, o lançamento foi no início do mês, como eu disse. Você fez esse trabalho sozinho? Como é que foi a produção desse documentário? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai rodar cenas aqui pro pessoal de casa ver. Certo. O documentário, ele nasceu há mais ou menos um ano, quando foi feito o trabalho de roteiro. Foi preparado o roteiro pra Prime Filmes de Brusque. E o convite pra produção do documentário partiu do Darlan Serafini, que é o diretor do filme e também é o diretor da empresa. Nós trabalhamos juntos desde 2013 com produção de documentários. Eu faço esse trabalho, faço por trabalho, como se diz, por produção. Mas vocês vêm coletando essas imagens lá desde 83, 84? Ou vocês em algum momento pararam pra fazer essa coletânea? Onde é que vocês conseguiram essas imagens? Porque hoje a gente respira, já tem fotos, já tem imagens, já tá bombando na internet. Naquela época não tinha. Não. Né? A nossa sorte é que foram encontrados, como essas imagens que mostram aí, são imagens de colecionadores, de pessoas que se dedicaram durante muito tempo a registrar esses acontecimentos. Essas imagens que aparecem aí são de cinegrafista amador, ele tinha um comércio na época e ele pegou a câmera quando as águas baixaram e começou a registrar o que aconteceu na cidade, como a cidade ficou nesse cenário. E também tem outras imagens que aparecem no documentário que são fotografias da mesma forma, registradas por pessoas, por populares que moravam ou ainda moram lá na cidade e que mostraram a dimensão do problema que foi a enchente de 1984. No cenário de Blumenau, Brusque sentiu muito mais em 84. Em 83 tem histórias interessantes de pessoas de Brusque e região que ajudaram a comunidade de Blumenau, ajudaram a socorrer, a fornecer alimentos, inclusive, e pensar isso com a gente nunca vai acontecer. E no ano seguinte aconteceu, e seríssimo. E desde então não houve uma enchente com essa proporção. Então, das cheias que Brusque enfrentou após 1961, a de 1984 é muito lembrada até hoje pela sua dimensão. Teve pontos do centro da cidade em que a água ultrapassou 3 metros de altura. Gente, isso é muita água, é muito estrago, né? E agora, nesse documentário, você fala, óbvio, vocês fazem um resgate das imagens, de tudo o que aconteceu, mas tem aí um papel de conscientização, porque eu sei que agora esse documentário também vai ser passado nas escolas, né? Isso. Após a exibição no cinema, já foi exibida uma etapa, começou dia 4 de dezembro no Cine Gracker, no centro da cidade. Nós tivemos três dias de sessões, agora ele volta a cartaz em janeiro, um período que está sendo definido ainda. Mas o objetivo de todos os documentários que a gente produz é, após a produção, após a exibição, transformá-lo em cópias, em DVD e fazer chegar a locais de preservação, as escolas principalmente, onde esse material pode ser utilizado até de trabalho em sala de aula, né? E oportunizar o máximo de vezes possível o acesso da comunidade, porque nós temos muitas pessoas que viveram esse período, que estão no documentário dando seu depoimento, e principalmente aquelas pessoas que não fazem nem ideia da dimensão do problema naquele ano, de 1984. Os estragos que ficaram, porque a economia da cidade, inclusive, ela mudou depois da enchente de 1984, foi muito, muito forte as influências para essa mudança. Brusque até então, basicamente, era uma cidade polo-têxtil, e ela começou a aflorar o desenvolvimento de outros setores com mais propriedade, como, por exemplo, o metal mecânico. Aí o têxtil foi deixando lugar para a malha. Então, houve uma série de mudanças a partir disso. Tudo em decorrência da enchente. Em decorrência da enchente. E outra coisa, a enchente, ela provocou uma mudança, não só na população, mudança de comportamento da população, mas também ela deixou de ser horizontal, basicamente, e passou a verticalização da cidade. Daí os grandes edifícios começaram a surgir. É um processo natural das cidades, né? Isso. Verticalizar para resolver o problema habitacional, mas também aí vê-se um ponto de escape, vamos dizer assim. É, precaução. Até as construções já começam a acontecer de uma forma acima do nível da onde aconteceu a enchente. Isso também, ou seja, um planejamento. Isso mesmo. Então, modificou totalmente a história da cidade. Então, locais públicos foram reconstruídos ou foram construídos em outros lugares, né? Rodoviária, por exemplo. Prefeitura ganhou um espaço novo. Rodoviária, Prefeitura, Fórum. Várias outras, várias empresas praticamente desapareceram, porque eram empresas pequenas que não tinham porte para se sustentar, principalmente o comércio. Teve um ponto bem conhecido da cidade, que é o Clube Atlético Carlos Renault. Ele teve o muro dele destruído e o gramado completamente destruído. Como assim, metros de água e centímetros e centímetros de lama que ficaram sobre o gramado, destruíram muita coisa. Centro da cidade, hotel, se possa imaginar. Interessante a gente ter esse olhar, né? Porque a gente vê como tragédia, como as desgraças que vieram com a enchente, mas como tudo isso mudou a partir desse momento. Saulo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar isso. Obrigado pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima.